Senhor Presidente, senhoras vereadores, senhores vereadores, primeiramente cumprimentar a vereadora Tati pela mobilização, acho extremamente importante e no momento oportuno, obviamente, votarei favorável, que eu acredito, vereadora Tati, que nós chegamos num processo de maturação bem interessante com relação a esse tema, de tudo aquilo que se debate com relação às deficiências. Eu acho que a necessidade desse entendimento que se chegou, ela é importante para que essa comissão cresça ou nasça muito forte e ela cresça com muita estrutura, com muita base. E a gente possa tratar isso no formato da real inclusão dessas pessoas na sociedade, que é o que elas merecem, o que nós devemos aqui debater com muita força aqui e auxiliar com muita força aqui dentro da casa. E eu sinto também que cada vez mais é hora de quebrar o silêncio. E acho que a vereadora Marisol foi muito pontual com relação a isso nessa questão da quebra do silêncio. E a gente pode ter certeza, vereadora Tatiana, que esse momento vai ficar marcado porque mais tipos de deficiência serão incorporados a essa comissão. Se nós pegarmos aqui o exemplo hoje do diabetes tipo 1, o diabetes tipo 1 está para ser incluído no hall de deficiências. já foi aprovado por uma comissão do Senado e acredito que até o final do próximo ano isso deve já ser oficializado, porque o projeto 2687-2022 trata sobre isso e foi aprovado pela comissão do Senado já. Então nós vamos ter outras deficiências sendo incorporadas a essa comissão e que vai crescer muito o trabalho, inclusive. Então, obviamente, é um processo importante que eu acredito que nós chegamos e estamos votando isso no momento certo porque a sociedade hoje perdeu muitas vezes a vergonha de apresentar essas deficiências. Nós temos que tratar isso com a maior naturalidade possível. Então, obviamente, votarei favorável e é uma comissão que terá muito trabalho pela frente porque é um trabalho social extremamente relevante e é inclusão social, como a gente pode dizer, na veia da sociedade caxiense. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Para declarar o voto, Adriano Bressan.